Procurando sobrado com piscina e com segurança, vem comigo e vou te apresentar. São três amplos dormitórios com suíte e um closet, sala espaçosa para dois ambientes e cozinha no conceito aberto, trazendo mais interatividade entre os ambientes com uma área de serviço bem ventilada. Imagina convidar os amigos para aquela resenha nessa área gourmet, com churrasqueira instalada e banheiro social. Agora espero que esteja preparado para conhecer essa maravilha de piscina privativa, para curtir com a sua família aos finais de semana. Sonhe alto com essa vista livre com total liberdade. São duas vagas cobertas e privativa. Esse imóvel está localizado na região da Vila, na zona leste de São Paulo. Gostou? Então entre em contato com um de nossos corretores para agendar uma visita e tirar todas as suas dúvidas. Lembrando que esse imóvel aceita financiamento e pode usar o FGTS. Já está a cama documentação toda em ordem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto